Ei, tá tudo bem por aí? Excelente domingo pra você, estamos chegando pra mais uma edição do Agro Record aqui pela Record TV Paulista. Tá voando, hein? Hoje, domingão, o dia é 12, o mês é fevereiro, o ano é 2023, tá passando rápido, hein? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado sempre, hein? Pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela confiança. Atenção para os destaques da edição de hoje. A gente vai falar, aliás, eu te convido desde já, tá? A gente vai fazer um passeio, um passeio histórico e tradicional pela arte de fazer vinho. Sabe por quê? Tem uma cerealista lá em São Roque, que é tradicionalíssima, né? Nessa situação envolvendo a uva, etc. E essa vinícola, ela tá comemorando a colheita da uva, mais do que isso. Todo esse processo é possível fazer a visitação e os turistas são convidados a fazer um passeio histórico, repito, barra tradicional pela colheita da uva, pela pisa da uva, exatamente nessa arte. É uma arte espetacular de fazer o vinho. Portanto, você vai fazer esse passeio aí da sua casa, hein? Nem vai precisar ir pra São Roque, porque assim, é espetacular e você vai curtir, tá? Além disso, a gente vai falar sobre os resultados surpreendentes da colheita do café. O café, que é uma bandeira do agronegócio brasileiro, tá batendo recordes em cima de recordes, hein? E na receita da fazenda, Tânia Guerra me falou que essa é diferentona, eu não conhecia. É o tal do arantini. Tem uma coisa lá envolvendo risoto, etc. De repente, você vai, segundo o Tânia Guerra, você gosta do risoto? Você vai até fazer um pouquinho a mais pra sobrar, porque o arantini é feito dessa sobra. Pensa num negócio, numa receita que é, ó, uma delícia! Portanto, minha amiga e minha amiga, se aconchegue no sofá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Primeiro assunto da edição de hoje do nosso Agro Record fala a respeito da uva. Tem uma vinícola, né, lá na cidade de São Roque, que está comemorando a colheita da uva. É um momento sempre muito importante, só que mais do que isso. Nessa vinícola, é possível fazer visitação. E a partir dessa visitação, os turistas são levados a um passeio histórico barra tradicional, aliás, tradicionalíssimo, pela arte de fazer vinho. O turista pode colher o fruto lá nas parreiras. E aí tem a pisa da uva, que é muito bacana. Quem fez diz que é uma experiência sensacional. Portanto, meu amigo e minha amiga, se aconchegue no sofá mesmo. Porque agora a gente vai fazer um passeio, uma volta ao passado, tendo a uva como a nossa principal protagonista. Vamos ver. O destino da vez? São Roque, a cidade queridinha do interior paulista, cheia de atrações. Mas a preferência não é só pelo famoso roteiro do vinho, com uma variedade incrível de opções gastronômicas. É também por conseguir levar, para quem passa pela cidade, as raízes da Itália e de Portugal. Países que se dedicam ao cultivo de uva há séculos. Não é à toa que em São Roque existem muitas vinícolas com vinhos de todos os tipos e gostos, assim como os sucos de uva. Algumas delas oferecem passeios, cheios de demonstrações, e em época de colheita de uva, é uma ótima opção de lazer para toda a família. Nesta vinícola, primeiro é mostrado como hoje é feito o vinho e sucos, com a ajuda da tecnologia, e como são armazenados. Visitantes acompanham de perto essa etapa da produção. A primeira máquina é a desengassadeira e moedora. Desengassadeira porque a gente separa o cachinho, e o termo técnico dele chama-se engasso. Então, ele não faz parte do processo mais hoje. E aí, o suco da uva, onde já se transforma em suco, ele é bombeado para os tanques de aço inox, onde vai dar início à fermentação alcoólica, que é o segredo da coisa, onde transformamos o suco em vinho. Normalmente, a colheita de uva da safra de verão ocorre agora em meados de janeiro e fevereiro. Ao todo, são duas safras no ano. Essa que produz uma maior quantidade de suco e também a safra de inverno voltada aos vinhos mais finos. Mas o que tudo isso tem a ver com as tradições europeias? É que algumas vinícolas de São Roque permitem aos visitantes fazer a colheita, como era feita antigamente, lá em Portugal, na Itália, num período chamado de Vindima. Para os visitantes, cestas e tesouras. É hora da colheita em um pequeno pedaço dos 27 hectares de parreiras, de onde devem sair, só neste ano, mais de 170 mil quilos. Uma quantidade 8% maior do que tudo que foi colhido neste mesmo lugar no ano passado. O Joel e a Érica vieram do Rio de Janeiro viver a experiência de, pela primeira vez, entrar num parreiral e colher os cachos. A gente sempre teve a curiosidade da nossa tradição de família, né? E aí a gente aproveitou a excursão, aproveitou o espaço de trabalho e resolveu conhecer a São Roque. Achei ótimo, né? Incrível a perfeição com que tudo se encontra. A gente nunca tinha participado de um evento assim. Está sendo muito legal. O gosto da uva direto do pé é diferente? É muito diferente, é maravilhoso, maravilhoso. Mas a viagem no tempo não para por aqui. Agora vamos embarcar para ver como era a produção lá no passado. Músicas tradicionais para entrar no clima. Danças e roupas típicas de países que se destacaram na produção de uma das bebidas mais apreciadas do mundo. Para a maioria dos visitantes, chegou o melhor momento do passeio, a hora da tradicional pisa da uva. voltando lá nas origens. Um momento muito divertido do passeio cheio de cultura e que também desperta saudade, principalmente para essas cinco primas que vieram do Rio de Janeiro até São Roque. Nós somos filhas, netas, bisnetas de italiano. E para a gente foi uma surpresa muito grande saber que a gente podia vivenciar isso. Mas não precisa ser de família europeia para viajar no tempo. Tudo contribui para que todos voltem ao passado conhecendo uma tradição que unia famílias e amigos. A ideia antes da fermentação do vinho, nós precisamos que ela esteja esmagada na medida certa, sem triturar as sementes, para que a gente tenha um vinho ideal e adequado. E esse é um ritual que remete à antiguidade. O vinho está presente na história da humanidade há muitos séculos. Então a gente quer trazer as pessoas para vivenciar esse ritual. Hoje tem equipamentos que fazem isso na produção tradicional, normal do vinho. Mas a gente quer que as pessoas revivam essa tradição. Se depender da animação para uma bebida de qualidade, o vinho dessa Pisa será o melhor do mundo. O AgroRecord faz agora a primeira parada e já já depois do intervalo a gente vai falar do café. Você viu a edição de hoje, está um espetáculo, né? Falando da uva, já já tem o café. Por que o café? Porque o café, impressionantes os resultados envolvendo as exportações, né? O café que é uma bandeira do nosso agronegócio. E ainda hoje tem o tal Dorantini na receita da fazenda, hein? Uma delícia! Aguenta aí, voltamos já!